A importação que existe neste lado da equipe que todos são soltados. A importação que existe neste lado da equipe que existe. O que é isso? E aí E aí Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, foi para a causa do outro, e a coisa total realizada, e hoje em dia, a gente vai ficar bem, estejam bem, estejam bem, estejam bem-vindo, estejam bem-vindo...